Isso é fantástico, o cara que lava água. Olha o que tem bicho morto que vem aqui. Depois, vou filmar pra mandar pra vigilar essa sanitária. Olha o desperdício de água aí, ó. Ele tá lavando a água, viu? É, eu tô filmando isso. Ele venceu aquilo, foi eu ou ele venceu o meu? Oh my gosh, ajuda meu, ele venceu aquilo. Uh! Ah! Oh my gosh! Oh my gosh! Não! Olha, acerca a outra mesa, a gente vai chegar aqui. Vai lá, vai lavar o fio. Calma! Calma, tá mandando água debaixo pra vocês não ver a sujeira que vem aqui. Vista amanhã, né? Pessoal, esse momento lembra de cada dia? Cadê o cara que mandava? Ele é aquela piscinha ali O que que tá acontecendo? Tá lavando a água Tá lavando a água Tá lavando a água, que da hora Dá banho na água Deixa eu ver isso só no Youtube Ó o outro Vai, vamo dançar agora Deixa eu dar maiazinha Deixa eu dar maiazinha Eita Olha como dor de cor Muito louco, olha Isso daqui a gente só vê na minha Só vê no Youtube Que sujeira mano Serval Não é? Que muito louco mano Aqui é a hora, aqui é a hora Olha a gente pode usar a água Ó eu gostei desse momento É muito Uma mistura dente Tá até agora Tem um chumelado nele Virei em geral, eu tô limpinho Vou me dar maiazinha Deixa a dente desse aqui Bebe lá Tchau Tchau